Galera, nós estamos de volta aqui ao topo, estamos chegando ali no monumento do Nossa Senhora do Monte Serra, que é a padroeira de salto, mas antes da gente subir lá, nós vamos parar, vamos comer alguma coisa, né Sir? Fazer um lanchinho, estou com fome, muita fome, e está um calor, medonho, muito quente, eu diria assim, arriscando, são perto dos 39 graus hoje aqui, se não tiver mais, não venta, diferença do calor na praia, calor no interior é isso, na praia venta, tem uma brisa, na praia a gente pode ficar sem camisa, de biquíni, né Sir? E aqui não, mas tá bom, a gente tem que mostrar de tudo, né? Bora fazer um lanche e depois a gente continua, vamos que vamos! Vamos lá! Então pessoal, deixamos a Kombi ali, já fizemos o nosso lanchinho, está um calor danado, o Carlos está ali, e agora nós vamos subir lá no monumento da padroeira de Monte Serra. Então acompanha aí com a gente, é isso aí? É, quase! É, não é monumento? É o monumento da padroeira da cidade de salto, né? É, da cidade de salto isso, lembrando, tá? Nossa Senhora Aparecida do Monte Serra. Isso! Não é? Nossa Senhora do Monte Serra, senão vamos confundir com o Santos, né? Isso, é isso aí! É, isso aí! Uma correçãozinha? Mas então, vamos lá com a gente! Pessoal, olha só, aqui a gente vai dar um exemplo, quem viu no vídeo passado lá de Itu, né? Nós fomos lá no Parque do Varvito, e olha essas pedras aqui, essas pedras, elas são granitos, né? Granitos vermelhos de salto. E no caso aqui, lembra que o varvito é um tipo de solo, de areia? Aqui a ação do vento, da chuva, vai tirando aquele varvito do lugar, né? E vai sobrando essas rochas que estavam incrustadas no varvito. Então, todas essas rochas que vocês veem são granitos, né? E que foram desenterradas, vamos dizer assim, do varvito pela ação da natureza. Beleza? Beleza! Agora vamos subir e ver a mulher lá em cima. É, isso aí! O Carnão falou, nossa, a gente tem que subir, ela não pode descer aqui! Acabei de comer! Olha esse subidão que a gente tem que encarar aqui! Né? Mas vamos lá! Vale a pena! É, isso aí! Então, pessoal, chegamos aqui ao monumento, a Padroeira de Salto, que é... A Padroeira Monte Serra, é isso? Vamos lá, gente! É uma subidinha! Ó, ela é bem alta, bem grande, e vocês vão conhecê-la até lá em cima com a gente. Vamos lá! Bora lá! Bora, Biu! Bora! Muito bem, pessoal! Então, agora vocês vão conhecer com a gente a Padroeira de Salto. Padroeira Monte Serra. Ela é bem alta. E nós vamos lá conhecer. E vocês vêm junto com a gente. Olha, tem uma escadaria aqui, ó. Todos esses acessos que nós estamos... Tudo aqui é gratuito, tá? Você vem... Quase que eu caí. Não paga nada. Conhece, vem aqui. Tira bastante foto, bonita. E... Agradece, faz seu pedido. E vamos conhecer com a gente a Padroeira de Salto. Bora lá comigo! O carão tá lá sentado lá, ó. Que ele falou o quê? Ele não quer nem saber de gravar agora. Ele falou, eu quero sombra e água fresca. Pensem num calor. Mas tá bom. Não vamos reclamar. Olha aí, ó. Bora subir lá? Tá só de boa. Né? Eu tava fazendo as contas. Uma, duas, três, quatro, cinco voltas pra chegar lá. Ainda quase 300 metros andando. Dá a conta? Quase 300 metros andando. Vai lá. Quer dizer, fez o quê? As contas? As contas da circunferência aqui. Aquela conta, né? Pi vezes R ao quadrado, né? Duas vezes Pi vezes R. Vezes a elevação do pônei se fica um flexo. A gente chega lá. Bora lá. Vai, vamos lá. Vamos subir. É isso aí, pessoal. Tem uma lanchonete aqui logo na entrada. Sim. E vamos começar a subir. Vamos conhecer então, né? É. O monumento a Padroeira. A Padroeira de Salto. Nossa Senhora do Monte Serrat. Sim. Ainda bem que aqui tá sombra agora. É. Tá bem fresquinho. A hora que tiver chegando lá em cima, eu volto filmando. É isso aí. Gente. Já faz 27 minutos que nós estamos andando aqui. Não chega lá em cima ainda, hein? Vamos que vamos. Ó. Ó. Aqui tem uma. Capelinha. Nossa Senhora de Monte Serrat. A origem, hein? Né? Ó. A devoção Nossa Senhora do Monte Serrat é originária da região de Catalunha, no sul da Espanha. No ano de 546, um monge chamado Quirino teria fundado um rústico mosteiro dedicado à Virgem Maria na subida de uma montanha, né? A imagem é original da Padroeira do século XVII e acha-se protegida numa das laterais da Igreja Matriz. Lá embaixo que nós vimos. Lembra? Ah. No centro da cidade. Trata-se de uma pequena estátua trazida pelos fundadores do salto. Ah. O altar das capelas exibe uma réplica. Então essa daqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem que vocês estão vendo no vídeo. É a que nós gravamos lá embaixo na igreja. E essa daqui é uma réplica de Nossa Senhora do Monte Serrat. Ok? O Tirene vai registrar aqui o projeto Bojigão passando pela capela. E é isso aí. A história do capitão Antônio Gueira. Vocês já sabem que a gente já contou lá embaixo também. Ele é o fundador, né? E é dele que vê a doação das terras aonde foi fundada a cidade de Salto. Vem a Sirlene. Olha lá. Pegamos no susto, no susto. Ela ia sair correndo. Pegamos no pulo, né? Vamos lá, gente. Já tem uma hora e vinte e sete minutos que nós estamos subindo. E ainda não chegamos lá. Gente, depois de três horas, quatro minutos e trinta e seis segundos. Nós chegamos em mais uma escada. Não encontramos ainda. Vamos lá. É isso aí, gente. Agora sim. Depois de onze dias, quatro horas, sete minutos e trinta e nove segundos. Nós chegamos aqui em cima. Olha só. Lá, ó. Tal mirante que nós fomos, né? Que passa o rio Tietê. E daqui você consegue também ver toda a cidade de Salto, né? A imagem fica aqui, ó. O Sirlene mostrou pra vocês. De frente para o centro da cidade de Salto. É isso, senhor? É isso aí. É isso aí, ó. Fica abençoando a cidade, né? É. Protegendo. E... Eu acho que a gente também tem aqui vim aqui agora pra agradecer a tudo que a gente tem vivido até agora, né? É verdade. Agradecer a vocês. É verdade. Eu não sei se dá pra subir até mais, acredito que não. Não, porque tem... Até tem uma escada caracol ali, mas ela é fechada, né? Ah, é fechada. Eu acho que é mais pra manutenção. Olha só o rio Tietê aqui, ó. Olha que legal. Nós tivemos agora de pouco lá embaixo, lembra? Olha lá. Ele lá embaixo, fazendo a curva, né? E é isso aí. Aqui a gente tem a visão de 360 graus de tudo aqui. Legal? Muito legal. É isso aí, gente. Então, aqui com as imagens de Nossa Senhora do Montserrat, padroeira de salto, a gente vai encerrando a nossa visita. A nossa visita, né? Sim. Vamos dar mais uma volta aqui pra vocês e convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve. É isso aí. Se inscreve, ó. Mete o dedão no like aí. Isso incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais vídeos, né? É de graça. Só clicou em curtir, pra gente já tem muito valor. Compartilha com os amigos. Comente o que tá achando dos vídeos. É isso aí. E acompanha a gente nessa aventura. Sim. Estamos iniciando uma volta ao mundo, né? E agora nós estamos indo para lá. É. Algum lugar por aí. Pra onde Deus mandar. É. Não, de verdade. Quer saber pra onde a gente tá indo? Acompanha a gente. Acompanha o próximo vídeo aí que vocês vão estar sabendo. É isso aí. Um beijo no coração. Um beijo pra vocês. E... Tchau. 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 Tchau.